Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. O mercado financeiro tem a sua linguagem de comunicação e seus sinais. Assim como você que dirige, é motorista, olha para uma placa, sabe identificar aquele sinal e quem não dirige não sabe. Quem dirige sabe o que são duas linhas brancas no meio da rua. Uma linha branca contínua, outra pontilhada, duas linhas amarelas. Para quem não dirige, não tem a menor ideia do que aquilo ali é, acha só que é uma tinta para marcar o chão. No mercado financeiro existem sinalizações que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é e para que serve. Nós temos a tendência, que é o maior de todos os sinais no mercado financeiro. Tendência de alta e tendência de baixa. Na tendência de alta, essa ação ou esse índice, está dizendo para os investidores, principalmente os grandes, que é quem manda no mercado e dita a direção, o seguinte, olha, eu estou num momento de compra. Vem no rompimento, que aqui é que vai dar dinheiro. E eles vão ditando esse momento. E quando tem uma tendência de baixa, está dizendo para o cara grandão o seguinte, olha, bom mesmo aqui é bater na venda, empurrar com força e aí colocar uma grana no bolso. O problema é que nós temos muitas pessoas no mercado que não tem a menor ideia de como ler o mercado. Isso na tela parece uma coisinha qualquer para qualquer pessoa. Para quem entende de eletrônica, é um resistor. Ok, já sei que é um resistor, mas cada cor desta aqui, em cada lugar deste, é uma numeração. E é uma numeração universal aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos. Se você der esse resistor na mão de qualquer técnico, ele vai saber o valor preciso pela cor e pela posição onde a cor se encontra. E nós temos no nosso mercado financeiro hoje, pessoas que colocam dinheiro no mercado financeiro e não tem a menor ideia do que é uma ação, do que é um índice, do que é uma tendência, a hora de comprar, a hora de vender e a hora de ficar de fora. E é isso que atrapalha demais o seu resultado no mercado. Você precisa aprender a ler o gráfico. Porque senão, você vai olhar para essa peça e vai dizer, olha que peça bonitinha. Só isso, mais nada. Então, dá atenção. Isso aqui é um pivô de alta e isso aqui é um pivô de baixa. Quando acontece no mercado, aqui você tem uma ação que subiu, desceu deixando o fundo mais alto e rompeu o topo. Nesse rompimento de topo, o pessoal bate na compra. Aqui é o pivô de baixa. Ela desceu, voltou a subir, fez topo mais baixo que o topo anterior e perdeu o fundo. Aqui ela disse para todo mundo, olha, me venda. O dinheiro está na venda. Se você não consegue ver isso, não sabe ler a importância da média de 21 no diário, semanal, 60 minutos, você está comprando porque acha. E quem acha no mercado, no geral, perde. Amigo Dom, enquanto a ação continua para o alto, eu posso comprar infinitamente? Tecnicamente falando, não. Existe um limite onde eu e muitos investidores já não querem mais comprar a ação porque, nesse momento, estão assumindo um risco mais alto do que aquilo que a gente quer assumir. E que momento é esse? É quando a ação está bonitona, olha aí, tendência de alta, mas a média de 21, essa média negra aqui, ficou muito para trás. A distância entre ela e o preço vigente, ou seja, onde a ação se encontra, passou de 15% no diário. Anota isso, no diário. Anota isso, nesse momento, mesmo com a possibilidade dela descer e subir mais uma vez, aumentou demais o risco. E quando a gente aumenta o risco, diminui as nossas chances. Então a gente, pela prudência, já não quer mais operar ali na ponta comprada. Então, amigo Dom, eu vou vender. Eu não faria isso. Por que não? Porque eu estou lutando contra o mercado. A força aqui é força compradora. Eu não quero entrar na venda. Se a ação faz um pequeno pivô de baixa, até num tempo menor, e eu sei operar na plataforma, ok. Agora, achar que já subiu demais, é hora de descer, é que leva a grandes prejuízos. Os achadores de topo para vender e achadores de fundo para comprar, são os que mais quebram a conta. Essa coisa de achar, eu acho que não sobe mais e agora desce e vou vender. Eu acho que já desceu demais e agora eu vou comprar. Tem que fazer isso com a linguagem do gráfico. No vídeo de fechamento de ontem, teve uma aula. Essa aqui é uma aula complementar e dê muita atenção. Na tendência de alta, a ação também desce, porque a ação nenhuma sobe numa perna só ou desce numa perna só. Outra coisa muito importante que você precisa ver no movimento para o alto, é que as pernas para o alto são maiores que as pernas para baixo. Existe mais vontade na ponta comprada do que na ponta vendida. Quando acontece esse movimento aqui, normalmente é o pessoal que comprou e agora está executando lucro. Não é o pessoal vendendo a ação, e sim diminuindo a sua posição naquilo que vem muito lucrativo. Dá atenção a isso. Temos uma ação aqui em tendência de alta e, claro, quando a ação está em tendência de alta, o que a gente quer fazer? A gente quer esperar a ação aqui, olha, no rompimento do topo e bater na compra nessa ação. Aqui no rompimento do topo, com a nossa linha verde, e colocar o quê? Colocar o nosso dinheiro no bolsito. Então, rompendo o topo, a gente bate na compra e espera o mercado levar a ação para o alto, colocar dinheiro no bolso. Só que, como explicado no vídeo de abertura de mercado de hoje, essa linha preta aqui é a média de 21. E esse é o gráfico diário. E aí a gente viu que, entre a média e o preço vigente da ação, onde ela está agora, tem mais de 15% de passo. E nessa hora, eu já não compro mais a ação porque eu estou assumindo o risco desnecessário. Ela pode, nesse momento, fazer um movimento para baixo e aí ficar todo mundo de olho pensando o quê? Quando essa ação romper o topo, eu vou bater na compra e tentar colocar aquele dinheiro no bolsito. Já eu não fico com essa vontade toda por causa desse percentual de passo. O que ela precisa fazer, para que eu volte a olhar para ela, ela precisa andar de lado aqui, ela pode fazer isso no diário, um dia para cima, outro dia para baixo. Não vai longe do que já está agora. E aí ela vai andando de lado aqui. E no que ela vai andando de lado aqui, a média de 21, ela não fica parada. Ela faz o quê? Ela começa um movimento de encontro ao preço. Você vai observar isso com facilidade no seu dia a dia no gráfico. Quando a ação anda de lado, a média vem encostando no preço. Quando a média já está numa distância entre o preço, olha aqui, bem menor, aí sim, no rompimento desse topo, é que eu vou bater na compra e esperar para ver se o mercado me dá mais uma bonita operação. Então, a ação se afastou muito da média, não opero mais na compra. Ela começou a andar de lado, marcar passo, um dia sobe, outro desce, fica ali. Andando na mesma faixa de preço, eu vou observar a média de 21, que vai se aproximar do preço. E aí sim, vai me dar aqui uma probabilidade maior de ganho na operação da ponta comprada. Isso é aula padrão mentoria. Já vale o seu like, certeza e a sua inscrição no canal. E se você ainda não fez a nossa mentoria para entender muito melhor o gráfico, Os seus sinais e leituras, considere fazer, pegue o feriadão, chama nesse número aqui, WhatsApp, uma mensagem de texto, valor R$ 250,00, é pagamento único, pagou uma vez, tem acesso a todos os vídeos gravados e exclusivos, um grupo no Telegram, vê o vídeo a hora que quiser, dentro do período da mentoria. Não tem desculpa para você não investir em você e não acelerar o seu aprendizado. Me chama, eu mesmo atendo você. Não perde essa oportunidade. Aqui outros vídeos para você continuar por aqui estudando comigo. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.